Esse vídeo vai contar a história do nascimento de Jesus, que o Miguelzinho vai ler aqui, beleza gente? Se inscreva no canal, toque o sininho, dá um like e o Miguelzinho vai ler o nascimento de Jesus na Bíblia. Deus havia prometido a sua provo que enviaria o Messias, o Salvador do Mundo. Mas, em vez de enviar um homem comum, ele enviaria seu filho, o único capaz de salvar a humanidade. Quando chegou o momento, Deus enviou o anjo Gabriel para falar com uma moça chamada Maria e explicar que ela havia sido escolhida para a missão mais importante de todas, gerar Jesus, o Filho de Deus. Ao saber da notícia, José, um anjo de Maria, pensou em anular o casamento, mas o anjo apareceu no sonho do rapaz e explicou que a bravidez aconteceria por meio de um milagre do Espírito Santo. Ele disse, ela dará a luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Amém, né Miguelzinho? Ó, o Miguelzinho leu a primeira história do nascimento de Jesus e nós vamos montando mais vídeos aí, né Miguelzinho? Com uma historinha da Bíblia, né Miguelzinho vai ler. E é isso aí, gente, ó, vem pra casa da mãe, vem aqui visitar a Nossa Senhora, vem conhecer a história de Maria, como que ela, né, porque que ela é tão importante pra igreja. Gente, e ela é muito importante pra nós, né, a mulher de coragem, a mulher de fibra, que é a única que carregou o rei na barriga, né Miguel? Então, nós vamos nos pedir mais um vídeo, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tem mais vídeo pra você. Tchau, gente, fui, fiquem com Deus, né Miguel? Tchau, gente. Fui! Fui! Fui!